Fala galera do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje pessoal estamos aqui de volta com mais um vídeo de Pacific Rim para o canal Dessa vez pessoal, eu vou contar pra vocês a história do Jäger Puma Real, ou Puma Real, caso você queira falar igual gringo Mas eu não sou gringo, então eu vou falar Puma Real Ok, mas então pessoal, hoje eu vou contar a história do Jäger Puma Real Só lembrar pra vocês galera, que eu estou inventando um Jäger, sim, sabe aquelas fanfics? Então, eu estou fazendo uma fanfic onde eu vou inventar um Jäger Mano, eu já tenho tudo montado, já tenho a história dele, o Shatterdome que ele foi instalado, né, todos os caixos que ele matou A única coisa que eu não tenho dele ainda é o desenho, tipo assim, eu tenho o visual dele na minha mente, mas eu ainda não coloquei em prática Então, se eu for fazer um vídeo dele agora, eu vou contar só a história, mas eu não vou mostrar ele em si Porque eu ainda tenho que desenhar ele, ok? Mas então, comenta aí se você quer a história dele, mesmo sem mostrar o Jäger Mas posso garantir pra vocês que o visual dele vai ser legal, cara, eu espero que fique legal Mas então pessoal, vamos para o vídeo do Puma Real Puma Real é um Mark II Panaman, o Jäger, foi criado em 2016 e foi alojado no Panamá, Shatterdome História Sua primeira missão foi quando ele foi enviado para Mindanao, no Uruguai, com a missão de matar o Kaiju categoria 3 Taurax Ele e o Striker Horeca conseguiram parar o Kaiju e matar o Kaiju Taurax Destruição Ele foi destruído quando um Kaiju desabou um prédio que caiu em cima dele E por causa da sua leve armadura, o impacto do desabamento do prédio em cima do Jäger destruiu sua armadura, o desativando Suas armas em combate são 2 Serras de Plasma e 8 Mísseis O único Kaiju morto por ele foi o Taurax, com a ajuda do Striker Horeca Mas então galera, isso foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se você gostou deixa o like, se inscreva no canal Também comenta aí se você quer que eu conte a história daquele Jäger Eu não vou mostrar ele, mas eu vou contar só a história dele, ok? Mas comenta aí se você quer ou não É nóis, falou e eu fui Música